Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, defendeu a ideia de que a proibição das saídas temporárias de presos prejudica a ressocialização e fortalece o crime organizado. Em uma nota enviada à coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o ministro de Lula disse ainda que a medida é inconstitucional. Ao comentar a aprovação das mudanças na lei de execução penal pelo Congresso, acabando com saídas temporárias em datas comemorativas para presos do regime semiaberto, Silvio Almeida afirmou, abro aspas aqui para o ministro, a forma como se está lidando com o tema no país vai na contramão de tudo o que tem sido feito mundialmente para racionalizar e diminuir a pressão do sistema carcerário, fecho aspas aqui para o ministro. A tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, Lula fez uma piada de mau gosto. Ao chegar em Santa Maria, no interior do Estado, a primeira declaração pública do presidente a jornalistas foi sobre futebol. Detalhe que Lula sequer foi perguntado a respeito desse assunto. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Cara, mudando só o assunto, né? Que horror, né? Essa coisa que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Aí vem o Barbudinho e faz uma piada, gente. Pessoas perdendo casa. Pessoas perdendo tudo. Tudo. Perdendo familiares, gente. Que foi a família inteira. O cara vem sorrindo. Sorrindo, falando que ele está torcendo pelo Grêmio e pelo Inter. Imagina se é o Bolsonaro que fala uma coisa dela. Não quero causar intriga, mas imagina se é o desastre que a imprensa ia fazer sobre isso. Mas não. Como é o Barbudinho, como é o amor, ninguém vai falar nada, né? Estou muito chateado com isso aí. O cara é presidente. Na tarde desta sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou soltar Mauro Cid. Essa é a segunda vez que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro é solto. Cid estava detido desde março no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília. Na ocasião, vazaram áudios do militar fazendo críticas a Alexandre de Moraes e também a Polícia Federal. Durante as conversas, Cid também sugeria que os investigadores da Polícia Federal estariam com uma narrativa pronta sobre os fatos que ele deveria relatar. Na decisão, Moraes afirma que Mauro Cid compareceu à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, onde prestou novos depoimentos com informações complementares sobre os áudios divulgados. O ministro ainda considerou que, em seu pedido de soltura, Cid reafirmou a validade dos relatos que fez até então, no âmbito das investigações do inquérito das milícias digitais. Bom, Pioto, um ponto que havia dúvida, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid pela segunda vez, é se ele iria manter o acordo de colaboração premiado firmado entre a Polícia Federal e o Tenente Coronel. Fato é que agora, hoje, o ministro manda soltar Mauro Cid pela segunda vez e mantém os termos dessa colaboração premiada, em que pese a divulgação daqueles áudios ali em março, em que Mauro Cid conversava com uma pessoa que não se sabe quem era até hoje, não sabemos, nem quem vazou esse áudio, interesse de quem, em que Mauro Cid ali comentava um pouco os termos do acordo e da postura do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal para a celebração desse acordo de colaboração premiada. Bom, vamos para duas questões práticas. Primeiramente, que um réu pode mudar a sua versão, um acusado pode mudar a versão. Mas o que ele disse nessa delação premiada e o que ele disse nesse telefonema, seja com quem for, quem tenha vazado, esse é um detalhe, a voz é dele. Nunca foi desmentido nada daquilo. E o que ele diz nessa ligação, nessa conversa telefônica, desmente um monte de coisa que, em tese, ele teria dito nessa delação premiada, que ele disse que foi forçado, inclusive, que as respostas estavam prontas, estavam aguardando apenas uma chancela de alguém. Se não me engano, uma das frases era essa. Está tudo pronto, você vai lá e chancela. Mas vamos para uma outra questão ainda mais prática. O Supremo levou, desde o dia 22 de março, quando ele foi preso novamente, para chegar a essa conclusão de que a delação anterior vale, porque isso poderia ter sido resolvido naquele momento em que ele se representou, foi obrigado a se representar à Polícia Federal. 22 de março, hoje é dia 3 de maio. Nós estamos falando de praticamente um mês e meio, de uma nova prisão. Ele está saindo com todas as cautelares, ou seja, vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, vai ter que se apresentar toda segunda-feira em algum lugar da justiça, não me lembro exatamente qual é o local, mas, enfim, ele tem que se representar, se representar a um órgão do poder. Ele não pode falar com as outras pessoas investigadas, a exceção, se não me engano, é do pai e da esposa, mais alguém, mas não é muito mais gente também não. Inclusive, ele não tem mais liberdade de andar armado, embora seja um tenente-coronel do Exército. Ele está afastado do trabalho também, ele não pode exercer nada das funções que ele tem como tenente-coronel, um oficial superior do Exército Brasileiro. Então, tem duas coisas que precisam ser explicadas. O que foi desmentido? Qual é o resumo de toda essa ópera? Porque ele deixou muito claro que aquilo estava pronto, que aquilo parecia uma farsa ou alguma coisa montada só para ter a chancela de alguém. Isso é grave, porque, em tese, ele estaria desmentindo o próprio em tese, porque esse negócio está em sigilo, então a gente não consegue fazer julgamento. Eu só estou aqui falando em tese. Há muito tempo está se pedindo para se levantar o sigilo dessas coisas, mas ele teria desmentido o próprio depoimento dele na delação premiada, na colaboração que ele acertou com a Polícia Federal, que é outro assunto, Polícia Federal fazendo acordo de delação. Isso é muito mais caro do Ministério Público. Até porque, se você colaborou, quem pode te acusar? É o Ministério Público. Então, ele deixa de te acusar porque você colaborou. A polícia vai deixar de fazer o quê? De acusar? Não, a polícia não acusa. A polícia investiga e dá evidências para que o Ministério Público vá lá e dê andamento no processo. Essa era a lógica até outro dia. Agora as coisas se alteraram todas. Mas é um caso que a gente fica aqui falando sobre teses porque nunca se tem. Está tudo sob sigilo. Nós estamos falando de um caso de quando mesmo precisa do sigilo ainda. Qual é a razão de todo sigilo. Mas, de novo, ficou do dia 22 de março preso até agora para chegar à conclusão que não. O primeiro depoimento de colaboração dele é que vale. Aquela ligação esquece. Então, você recebeu uma punição pela fala, por aquela ligação telefônica. Isso está muito longe do que se poderia chamar de um processo justo, como prevê, obviamente, o aparato judicial brasileiro. Pois é, Ana. Esse é um caso, vamos dizer assim, atípico, que a gente tenta entender aí há alguns meses, como bem disse o Pioto. Ele foi preso pela segunda vez, 22 de março. Passa-se pouco mais de um mês. O ministro Alexandre de Moraes, então, decide por soltá-lo. Vale lembrar que teve a manifestação favorável da PGR. Foi favorável aí à soltura. E, ministro Alexandre de Moraes, então, vamos manter todos os termos aqui. Vou até trazer, segundo o ministro, aspas, aqui. Foram reafirmadas a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração, a exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade. Fecha aspas. E Mauro Cid volta hoje para casa. É um caso difícil de a gente entender, né, Ana? O problema, Paula, perdão, é que é mais um caso atípico. É mais um caso na longa lista de anormalidades. Nós não temos mais uma normalidade jurídica, processo, o rito ali do processo, né, o due process que os americanos tanto falam aqui. Não temos mais o ordenamento jurídico. Então, é mais um caso. E, como o Piotr disse, nós vamos ficar aqui levantando teses. Porque está tudo sob sigilo e começamos o programa falando de transparência e seguimos em mais um caso que não tem transparência. Nós não sabemos, né? As coisas que são liberadas para a imprensa e para os advogados são coisas liberadas ali de acordo com a relação de alguns jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a conta gotas. Existe, por exemplo, existem advogados que falam que eles não têm acesso aos autos e que eles ficam sabendo de movimentações nos inquéritos de seus clientes através de notas da imprensa. Então, como o Piotr disse, estamos aqui levantando teses. Agora, não dá para ignorar o áudio do Mauro Cid, né, que ele disse que a Polícia Federal tem já uma narrativa pronta, que o ministro Alexandre de Moraes também já tem uma narrativa pronta, que existe sim um conluio aí com uma narrativa já pronta e que ela seja apresentada para o Mauro Cid. Não tem como ignorarmos essa acusação daquele áudio e essa tese, Paula, porque nós temos o Felipe Martins que está preso até hoje, desde o dia 8 de fevereiro. Desde o dia 8 de fevereiro, o Felipe Martins que já aprovou que não saiu do país. Sua ordem de prisão está unicamente estabelecida em uma saída do Brasil que não existiu. Documentos oficiais da empresa aérea da Latam já foram apresentados que ele não saiu do país, que ele viajou de Brasília para Curitiba. No entanto, ele segue preso. Por quê? Existe uma narrativa pronta, como o Mauro Cid acusou a PF naquele áudio. Estão mantendo o Felipe Martins preso para alguma possível delação. Ele que já disse que não tem o que delatar. Ele não saiu do Brasil. E o Mauro Cid é essa história que a gente fica lendo aí. teria consultado militares, teria feito a minuta, teria feito... Ninguém é preso por teria. Ninguém é preso no Brasil durante quanto tempo que o Mauro Cid ficou preso, foi liberado, depois preso de novo. Ou seja, não temos mais nenhum, absolutamente nenhum ordenamento jurídico. E aí, Paula, eu vou insistir que nesse fio todo do que nós estamos vivendo, é preciso dar uma carta de alforria, digamos assim, para os nossos parlamentares em relação ao Supremo Tribunal Federal. Não tem como... Eles não conseguem cobrar transparência e justiça de inconstitucionalidade, sobre as inconstitucionalidades de ministros, porque eles têm medo. Porque o Foro por Prerrogativa de Função coloca uma forca em todos eles, em deputados e senadores, em relação ao Supremo. Eles balançam a qualquer inquérito, olha, não fale mal de mim, não me persiga, porque senão eu abro um inquérito contra você, de ofício. Hoje nós estamos acostumados a ver inquéritos sendo abertos de ofício, uma canetada apenas. Então, enquanto os nossos parlamentares não forem livres, livres, sem o Foro por Prerrogativa de Função, que mantém os nossos parlamentares de joelhos, nós vamos continuar aí vendo tudo isso. Você estava falando da PGR, a PGR também já se manifestou pela soltura do Felipe Martins. E o que o Alexandre de Moraes fez? De ombros. Até quando? Alexandre, eu lembrava aqui que, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid pela segunda vez lá, em 22 de março, ele justificou a prisão por descumprimento de medidas cautelares e também por obstrução de justiça. E eu lembro que até nós comentamos na ocasião que não foi dito quais eram as medidas cautelares que, eventualmente, Mauro Cid teria descumprido. E aqui eu quero trazer quais foram as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes rapidamente. Uso de tornozeleira eletrônica, limitação para sair aos finais de semana e durante a semana, afastamento das funções do cargo no Exército, comparecimento semanal à comarca de origem, proibição de deixar o país e cancelamento dos passaportes, suspensão de documento de porte de arma de fogo e de licença de colecionador, CAC, proibição de rede social e proibição de comunicar-se com os demais investigados, com exceção da mulher, da filha e do pai. Pois é, e aí já faltou uma filha, né? Começou que ele só podia se comunicar com a filha de 18 anos e não com a filha menor de idade. Parece que, depois que eu falei nisso no YouTube, no dia seguinte foi permitido. O que aconteceu com o Mauricídio foi muito conveniente ou cômodo para o alto comando do Exército não precisar se indispor. Porque ele é um militar brilhante, de uma carreira brilhante, e tinha o máximo de pontos para chegar ao topo da carreira. Porque o general é acréscimo. O topo da carreira é coronel. E as promoções foram em março. E ele não foi promovido. O alto comando não pôs o nome dele. Aí evitou problemas. Ele, inclusive, estava nomeado para chefiar o pessoal lá de Goiânia, das Forças Especiais, é uma unidade de elite. Brilhante militar. Em lugar disso, estava preso. Ficou praticamente 40 dias preso. Um total de um ano, já que ele está de tornozeleira, preso, ora em regime fechado, ora domiciliarmente. E aí foi liberado, porque o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes pegou o telefonema, pegou frase por frase, fez perguntas a ele e ele acabou aprovado. Ele fez um desabafo, não lembra com quem estava falando. E a história da narrativa pronta, basta dizer que, olha, a narrativa que vocês têm não é essa, é a que eu tenho, é essa aqui. Ele explicou isso. E ao mesmo tempo em que negou que tivesse sido forçado e tal, e tudo isso foi aceito pelo judiciário, pela Procuradoria-Geral da República, para ele ser liberado da prisão, onde ele estava péssimo. Voltar para casa, pelo menos, ficar no seio da família. Parece que há uma tentativa de pegar esse homem, que foi ajudante de ordem de Bolsonaro, sem conhecer Bolsonaro antes. Ele foi escolhido por decisão dos superiores dele. Bolsonaro talvez tenha indicado, porque era companheiro do pai dele, general. Ele ia para Washington, com a missão de Washington, e foi lá sem conhecer Bolsonaro. Cumpriu a missão dele, papel de ajudante de ordens ele cumpriu, fez o que deveria fazer. E agora parece que, puxa, esse aí pode ser que incrimine Bolsonaro. Bolsonaro, ele acabou confirmando, não, o compromisso que eu fiz, eu mantenho o compromisso, não tem problema nenhum, continuamos. Não incorreu em nenhuma dessas, rompimento dessas cautelares, por isso ele está em casa de novo, mas não está solto. Ele está sendo processado por golpe de Estado, aquela história de usar violência para derrubar o Estado Democrático de Direito, e depois tem lá, alterar dados da vacina, não sei o quê. Mas, enfim, ele teve um alívio, mas já foi prejudicado na carreira, na família, nas finanças, pagando um dinheirão de advogado. É mais uma vítima dessa onda toda aí que tem um fundo político. É medo de Bolsonaro, provavelmente. Criaram um mito, o mito que eu falo não é o mito Bolsonaro, mito de mitomania. Criaram aquilo, ah, Bolsonaro é golpista, quando era o inverso. E, então, para se proteger desse suposto golpe criado pela narrativa, aconteceu tudo isso. Impulsionado, inclusive, pela insatisfação de não ter uma coisa simples, que era um comprovante de voto, para demonstrar, olha, o Bolsonaro perdeu mesmo a eleição, pronto, ninguém mais discute, está aqui, vamos contar o papel. Era tudo tão simples, mas como se complicou? E agora está difícil de sair. Agora é 19 horas. Bom, pessoal, isso para mim é algum recuo, né? Por entender que alguma coisa está acontecendo nos bastidores. Quem está passando pela situação deve pesquisar mais, né? Obviamente. Os caras estão indo atrás das coisas lá. Agora eles vão chamar todas as plataformas, a plataforma vai depor. E se tiver, se as plataformas tiver alguma prova de que realmente isso ocorreu, vai dar ruim. Então, começa a afrouxar aí, começa a aliviar, porque vai dar ruim. Vai ter audiência. Aí vai ser outras plataformas que vão ser chamadas. O Rumble, né? Vai ser chamadas outras. Essa, outras. Para tentar explicar se houve alguma coisa. E se houve, vai juntar todas as provas aí. E vai azedar. Gente, vai azedar. Porque se isso for, precisa da notícia. Para azedar, precisa da notícia. A notícia precisa ser lançada. Como eu falo, a arma mais letal, hoje em dia, pela gente ter a informação. Tipo, por eu poder gravar aí um react para vocês. Chegar até vocês. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo, um react. Um corte e postar. E levar a informação. Isso aí explode. Que em minutos, o Brasil, o mundo todo, vê. E o mundo, o Brasil vendo. O mundo vendo. Aquele jornal vai ter que, de alguma forma, noticiar. E ele vai ter que, de alguma forma, pular do barco. Eles vão pular do barco. Rapaz, pior que, ó. Pulando de tal. Não é que ele estava fazendo isso. Mas a gente não sabia, hein. Já estou até dando um spoiler aqui da matéria. A gente não sabia. A gente achou que era... Então, fulano de tal é o malvado da vez. Que aí já é o sistema. Virando contra um. Para salvar. Para salvar o sistema. E aí, o sistema se salvando. Ele vai salvar quem caiu. Não, você que caiu. Vem aqui. Pega na minha mão. Teve uma mulher esses dias. Que ela foi tirada do governo. Esses dias não, né. Não sei se foi ano passado. Foi tirada do governo do Barbudinho. E ela continuou recebendo o salário de 40 pilas. Por algum tempo, né. Acho que não sei se é dois anos. Um ano. Ela foi tirada. Aí, continuaram pagando o salário para ela. Por algum... Por um certo tempo. É mais ou menos assim. Que eu acho. Que eu acredito. Que vai acontecer. Vai lá. Nós vamos salvar você. Fica de boa. Já, já. Você está de volta. Olha o Barbudinho. Voltou. Está aí de volta. A cena do crime. Está de boa. Viajando. Curtindo. Pedindo um avião mais chique. Né. Olha o Barbudinho. Foi lá. Na tragédia. Que está acontecendo, né. No Rio Grande do Sul. Está aí de boa. Falando que está torcendo para o Grêmio e para o Inter. O negócio. Você está aí no conforto da sua casa? Não está? A melhor coisa do mundo, gente. Você pode viajar para os melhores lugares. A melhor coisa do mundo. É estar na nossa casa. Na nossa caminha. Poder abrir a nossa geladeira. Poder fazer o seu cafezinho. Cara. Não tem coisa melhor que isso. Aí você imagina. As pessoas. Perderam tudo. E quando perde tudo. Ainda. Está ok. Perde tudo de material, né. Teve gente. Muita gente. Perdeu. Famílias. Familiares. Teve família inteira que se foi. E o cara consegue rir. Sorrindo. Falando que ele está torcendo. Pelo Grêmio. Pelo Grêmio e pelo Inter. Não dá. Não dá. Não dá. Pô. Na hora que eu vi a imagem. Daquelas duas pessoas. Em cima do teto. Do teto de Sabá. Aí me vem na cabeça. O cara falar que está torcendo. Rindo. Pelo Grêmio e pelo Inter. Pô. Você imagina se esse cara. Que está aí. No ano de 2020. Ainda bem. Que a natureza. Né. Imagina se é esse cara. É isso aí. Extrapolou. O sublimite de. De muita coisa. Né. Não dá. A gente perde até o. O rumo do. Da história. Mas é isso aí gente. Anúncios políticos na plataforma. Rede social X proíbe anúncios. Políticos na plataforma no Brasil. Muita né. O Google também. Vai proibir. Por quê? Porque. Eles estão entendendo que. Um lado. Vai poder falar. E o outro não. E só um lado. Podendo fazer o que quer. O outro não. Em algum momento. Lá no. Na sede deles né. Que é lá nos Estados Unidos. Vão cobrar isso aí deles. E pode dar ruim né. Daniela Lima dá o braço a torcer. E afirma. Bolsonaro bota a gente na rua. Lula vive sozinho. Abre aspas. Agora que ela começou a perceber isso. Bom pessoal. Acho que meio que acabou o clima né. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau. 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 Tchau.